Paz a Deus a todos e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro dos vossos corações. Eu vou colocar aqui pra vocês um áudio de um ancião do Nordeste, ao qual ele refuta o cooperador da Síria. Ele praticamente chama o cooperador da Síria de mentiroso. E vejam o tratamento que eles dão a esse cooperador. E eu vou tecendo os meus comentários dentro desse áudio. Vamos lá. Deus seja com todos vocês, meus irmãos amados. Deus abençoe a todos. Eu vou dar um conselho a todos e peço que os servos de Deus ou servas de Deus que postarem esse grupo estão postando em todos os grupos. Não fiquem tristes com o que eu vou falar. Os irmãos não têm culpa, são inocentes. Eu liguei para os servos que atendem a Síria. Não é verdade isso que está acontecendo. Aqui nesse primeiro trecho, primeiro ele começa com a palavra conselho. Eu vou dar um conselho pra vocês. Vocês podem observar a fala mansa, macia. Eles, pra falarem, pra querer credibilizar as palavras deles, eles abaixam o tom de voz e eles usam a palavra conselho. Vocês podem observar no culto online que os anciães, eles constantemente estão falando essa palavra, esse conselho. Eles não estão mais dizendo Deus mandou pregar, Deus mandou anunciar, porque eles sabem que isso é fora de lei. Porque eles estão dando ordem pra irmandade. Mas agora eles estão usando a palavra conselho, que pela lei isso não pesa tanto. Entende? Então nesse início de áudio ele já fala que está rolando um áudio, um vídeo, sobre o que esse cooperador fez e que é mentiroso. Vamos continuar. Eu trabalho atendendo os cultos pra Irmandade da Síria e do Líbano online. Já há quase cinco anos. Tem necessidade, está sendo atendido e é feito o atendimento emergencial. A obra da piedade. Então nesse ponto ele já deixa claro que existe sim uma necessidade. Mas ele já iniciou a narrativa falando que era mentiroso. Como é que faz pra você descredibilizar uma pessoa? Você primeiro, você chama a pessoa de mentiroso e depois você coloca que você tem pessoas que você conhece, que você tem status, que você tem conhecimento, que você tem informação. É assim que desconstrói ou descredibiliza uma pessoa. Nesse trecho aqui ele já deixa claro. Que existe sim algo emergencial. Mas ele já descredibilizou o cooperador. Vamos continuar. Na congregação é muitíssimo bem organizada. Está sendo feito transferências bancárias via o esteruno para muitas cidades da Síria. Não só pra Síria, pra África, muitos países. Lamentavelmente este homem está agindo fora da santa doutrina que nós aprendemos. Aqui ele diz que este homem já não é mais irmão. Eles já não estão tratando mais o Gerge como irmão. Eu tenho aqui um documento onde consta que em 2016, esse cooperador Gerge, junto com o ancião Albari, cooperador Tito. O ancião Albari já faleceu. O cooperador Tito Campos de Paula, que é desembargador. E os diáconos Nicanor Pedro da Costa e Joel Marques Barbosa. Eles foram até a Câmara dos Deputados Federal da República lá na Síria. Pra quê? Qual o objetivo dessa visita em 2016? Pra definição da congregação lá naquele país. Então eles usaram desse irmão, Gerge Fouad, pra implantar a congregação lá dentro da Síria. Então esse irmão foi usado pra colocar a congregação lá. Ele foi usado pra atender os cultos. E eu tenho fotos que eu vou colocar aqui pra vocês, aonde ele está acompanhando batismos, atendendo cultos. Ele foi visitar Jorge Cury quando Jorge Cury estava vivo. E agora ele já não é mais irmão. Agora ele é apenas um homem. Vejam como esses cães gulosos, esses vagabundos da fé, eles tratam os seus companheiros. Antes eles batiam nos ombros. Mas hoje já não são mais amigos. Vamos continuar. Ele tem que passar as necessidades para os irmãos. Mas este homem, ele está fora da comunhão com o ministério. Por isso ele está agindo dessa maneira. Então os irmãos tenham cuidado. Os servos deus mais velhos nos alertaram que nenhum irmão, nenhuma irmã deve enviar dinheiro para o exterior sem comunicar aos diáconos e aos anciães que atendem esses países. Vamos lá. Se vocês abrirem o relatório da Congregação Cristã do Brasil online, vocês vão observar que no dia 1º foi feita uma atualização do relatório e foi retirado o país da Síria no dia 1º. Vocês entenderam? Se vocês forem no site CCB Inus, lá tem um relatório online e lá aparece o nome do Gerge. Mas no site da Congregação já não aparece. Agora pergunto eu para vocês, será que este homem não perdeu o ministério por falar a verdade? Apóstolo Paulo deixou claro que é listo que haja heresia no meio de vós para que os sinceros se manifestem. Esse homem foi sincero. Gente, observem um vídeo do Gerge. Ele não pede comida. Melhor, ele não pede dinheiro, ele pede comida. Ele não está pedindo dinheiro. Inclusive ele deixa claro. Nós não precisamos de roupa, de calçado e nem de dinheiro. Nós precisamos de comida. As pessoas aqui estão comendo lixo. Algumas pessoas aqui. Vamos continuar o áudio. Por quê? Porque lamentavelmente há pessoas que se dizem nossos irmãos e outros que não são nossos irmãos. Se infiltram no meio da imandade, às vezes não é nem batizado. E aplicam golpes. Usam as redes sociais. Mas isso tem causado, irmãos, um grande prejuízo. Nós já acompanhamos este tipo de coisa em vários países. Recentemente, conversei com os diáconos que atendem a África. Duas semanas atrás, conversei com o ancião que atende a América Central. E conversei com os servos que atendem a Síria. Tenham cuidado. Mandem de volta para as pessoas que mandaram para vocês. Que não é verdade isso que está acontecendo. As pessoas que estão ouvindo ele falar, não sabem o que eles estão falando. Observe que as irmãs são cheias, são fortes. E os homens também. Vamos lá. Aí ele vai começar uma narrativa falando que quem come do lixo tem um estado cadavérico. Só que no vídeo, o próprio Gerge, ele fala que algumas pessoas ali já estão começando a comer lixo. Quando a pessoa começa a comer lixo, não significa que naquele exato momento ela passa a ficar no estado cadavérico. Agora, eu vou refutar esse ancião e vou perguntar para ele como é que um infiltrado, como ele mesmo diz, consegue chamar a irmandade após um culto que ele mesmo atendeu. Inclusive, ele fala que não teve nem luz. Como que ele consegue chamar toda a irmandade sem credibilidade nenhuma? Porque aqui ele fala que esse cooperador não tem credibilidade. É um infiltrado. Então, como é que ele pode juntar toda a irmandade, sentar e fazer uma filmagem e falar em nome da irmandade? Como é que ele consegue fazer isso e todos aceitarem e nem ninguém se manifestar contra não tendo credibilidade? Gente, analisem. Esse ancião, assim como o ministério todos, já se juntaram para formar uma narrativa para desconstruir esse cooperador. Esse cooperador, ele fez algo que muitos já deveriam ter feito. Ele se levantou. Porque a partir do momento que você sobe em uma hierarquia, como esse cooperador fez, eles lá em cima, os anciães, eles não gostam disso. Eles querem que você fique dentro dessa santa doutrina que eles falam. Mas esse cooperador, ele com certeza já deveria ter passado o caso para o Brás e o Brás não deu assistência. Engraçado que em 2016, para se usar dele, para impetrar a congregação dentro da Síria, eles foram prontamente com uma comitiva lá na Síria para usar desse homem. Mas agora, nesse momento onde esse homem está fazendo da mesma forma que Jesus Cristo fez se preocupar com pessoas, agora ele está sendo tratado como homem, como infiltrado. Entende? Então, vamos analisar o complemento desse áudio. Pessoas que catam comida do lixo são cadavéricas, como já aconteceu no Sudão. É uma fome absurda, ainda fur, uma das maiores fomes que já houve de todos os tempos. Pessoas eram cadavéricas. Tá bom? O irmão que postou, a irmã, não sei, não tem o nome, por caridade, não fique magoado comigo. Estou falando porque eu sou servo do ministério e atendo os cultos. E tem outros servos aqui desse grupo que também atende. Tá bom? Temos vários irmãos anciãs. Existe um problema na obra de Deus. Os servos de Deus mais velhos, eles estão tentando resolver isso com amor, junto também ao governo dessas nações. Tá vendo aqui? Então, primeiro, ele chama esse cooperador de mentiroso, ele já chama esse cooperador de homem, de infiltrado, ele coloca, deixa claro que existe um problema e está sendo resolvido, mas já descredibilizou o cooperador, já arruinou o nome do cooperador em tudo quanto é lugar. Esse cooperador, ele é conhecido em muitos lugares aqui no Brasil e como é que vai ficar ele quando ele voltar aqui no Brasil? Agora nós vamos para o gran finale, onde esse cão guloso, ele descredibiliza de vez esse cooperador. Ele dá a pancada final nesse cooperador. Tá bom? Posso falar também com propriedade, porque o cérebro de Deus meu pai é de água há muitos anos e eu conheço a obra da piedade e os atendimentos como são feitos. Algumas pessoas se infiltram no nosso meio e querem extrair dinheiro da irmandade. E esse homem tem feito muito isso com os ídolos dele. Tenham cuidado. Pode avisar a todos. Deus abençoe e guarde a todos. Então tá aqui. Eu extraí esse áudio do canal da Luciene Nishimura. Inclusive, eu gostaria de dar créditos à Luciene. Vão até o canal dela. Deixem o like também no vídeo dela que é importante para o crescimento e assistam também o comentário que ela colocou que pra mim foi fantástico. O que eu quero finalizar aqui com vocês é que ele dá a pancada final. Esse homem já tem feito isso. Gente, eu não tenho visto vídeos desse cooperador rodando aqui no Brasil. Tem vários grupos de Facebook com 600 mil inscritos. E a única vez que eu vi um vídeo desse cooperador rodando o Brasil foi há muitos anos atrás, 2015, 2016, onde ele falava sobre a guerra que tá acontecendo lá. foi ele pedindo oração, ele não pediu dinheiro nem nada. Mas esse ancião, pra ele desconstruir, pra chamar esse homem de mentiroso, porque mentiroso é esse ancião, esse charlatão da fé que ele diminui a fala, fala como um gatinho, pra fazer com que a irmandade acredite nele. gente, vocês estão sendo manipulados. Eu vou deixar aqui as fotos desse cooperador, ele atendendo o culto, ele ajudando os batismos. E esse daí, esse ancião tá dizendo que ele é um infiltrado, que ele anda pedindo dinheiro. Se ele tivesse pedindo dinheiro há muito tempo, ele já teria saído da Síria há muito tempo. mas não. Esses anciãs aí, nesse exato momento, eles estão dentro de casas, apartamentos luxuosos, eles estão andando de jatinho, eles estão comendo do bom e do melhor. Se você for na congregação do Brás, eles têm direito a médico, eles têm direito a comida do bom e do melhor na cozinha industrial deles. Eles têm todo o amparato na mão deles, mas esse homem tá pedindo comida pra irmandade, ele não pediu dinheiro. Então, eu quero deixar claro aqui pra vocês que vocês estão participando de uma grande corrupção. Vocês, frequentadores, vocês não são membros, vocês são apenas frequentadores. Vocês estão sendo coniventes de uma grande corrupção dentro da instituição religiosa. A instituição que em 2019, setembro de 2019, estava construindo uma gráfica que agora, há um mês atrás, parou. Construiu templos de 35, 30 milhões, 25 milhões e finalizou na época de pandemia agora. Essa instituição que pega dinheiro da coleta, da obra da piedade, que o ancião presidente, mesmo falando nos cultos online agora, há menos de um mês atrás. Ele deixou claro isso há duas semanas atrás. Eles pegam dinheiro da obra da piedade para construir igreja. Vocês estão participando de uma grande corrupção porque Jesus Cristo não falou sobre construir igreja. Inclusive, ele deixou claro. Eu não habito em templos feitos por mão de homens. Derruba esse templo e em três dias eu levanto de volta. Ele falou dele. E ele falou reparta. Zaqueu publicano repartiu e devolveu. Já o moço que falou bom mestre, quando Jesus falou para ele repartir, ele não quis repartir. Esses anciães, eles gostam quando você está lá construindo a igreja. Quando você está fazendo a vontade da santa doutrina. Quando você se levanta e começa a ter opinião própria, você deixa de ser um boneco na mão deles, você começa a ser tratado como esse homem. Eles chamavam, já estão chamando de homem, já não é mais servo, já não é mais o querido da irmandade. Descredibilizou, já acabou com a reputação dele. Entende? É isso que eles fazem. Eles chutam que nem gato morto. Então vocês estão participando de uma grande corrupção. Vocês estão se corrompendo porque quem concorda com isso, com esse tipo de tratamento, é um corrupto da fé. É indigno do corpo de Jesus Cristo. E aí vocês ainda vão brigar por tomar a santa ceia. Mas a ceia já está aqui. Esse homem que está pedindo comida, ele não faz parte do corpo? E por que vocês negam uma parte do corpo de Jesus Cristo? Ah, porque ele não mandou na sã doutrina. Por quê? Porque ele falou a verdade? Porque ele se levantou à frente da irmandade para falar a verdade? Então fica aqui a minha indignação. Pesquisem, analisem a igreja que vocês estão, o que eles estão fazendo com vocês. Vocês estão em efeito de hipnose. eles manipulam vocês. Todos os dias no culto online, todos os dias no culto presencial quando tinha, eles manipulavam vocês. Analisem a Bíblia, estudem a Bíblia. A congregação deixa claro nos tópicos de ensinamento que quem se junta para estudar a Bíblia já não pode mais fazer parte da congregação. Tem tópicos de ensinamento onde eles tiraram 15 famílias porque estavam estudando a Bíblia. A congregação é contra o estudo da Bíblia porque você passa a questioná-los e a congregação é um local onde você não pode questionar. Por isso que eu fui digno sair pelas portas da frente com a minha reputação elibada, sair e não devo nada para ninguém. Graças a Deus. então eu termino esse vídeo aqui deixando no final dele eu vou deixar aqui as fotos e eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo deixa o seu like deixa e se inscreva também no canal Deus abençoe a cada um a paz de Deus com todos a e a e a a a a a a